Oi amigos tudo bom com vocês? Tudo bom pessoal? Com nós está tudo ótimo, graças a Deus. Verdade. Hoje estamos aqui para gravar um pouquinho da nossa compra, vai ser um pouco descontraído, tá? Vai ser uma compra um pouco descontraída, né? Porque não é bem uma reposição, é algumas coisinhas que compramos para ajudar, né? No churrasco. No churrasco que vai ter aqui amanhã, domingo, por quê, marido? Tem três da nossa família que já fizeram aniversário e agora que o meu irmão veio da praia, então ele vai participar junto com nós também e aí nós vamos fazer churrasquinho em comemoração das três pessoas daqui de casa. Verdade. E se eles deixarem, né amor? Isso. A gente grava um pouco aí o começo aí de fazer o churrasco, as coisas tudo assim, até a hora de sentar na mesa e comer. Verdade. Então tá pessoal, então vamos mostrar as contas para vocês. Isso, vamos mostrar para vocês as compras um pouco descontraídas, um pouco assim, né? Porque, sabe, nesse canal só tem compra, né? Graças a Deus só tem compra, mas tem muitas compras, mas assim, nós vamos pegar e mostrar para vocês. A mulher mostra uma coisa e eu mostro outra. Tá bom, pode ser assim então. Começa tudo. Não, começa tudo. Não, começa tudo. Não, começa tudo. É tipo assim, compramos abacate. A gente falou que não era uma compre uma reposição que era só para o churrasco, mas só eu vou comer abacate. Eu gosto de abacate. Eu gosto de abacate. Se eu ficar atrás, eu comprei banana, que eu gosto bastante. 7,29. O quilo dela está 4,99. 5 pila. 5 pila o quilo. O marido gosta muito de fazer batida de banana, mas eu não gosto. Não sei se na cidade de vocês aí, que tem muitos chamam de diferente, aí chamam vitamina, aqui a gente chama de batida. Verdade. Eu falei da vitamina com abacate, mas aqui para nós, no Rio Grande do Sul, é batida. Batida de abacate, batida de banana e vamos lá. Batida de baçã. É. O que mais, marido? Tu vai mostrar que nós compramos nessas comprinhas. O orégano. O orégano. É um tempero muito bom para ajudar também a fazer o churrasco. É, verdade. Uma amostra assim para não dar direitos naturais. Eu não sei o preço que foi, amor. Sabe? Ah, parece que foi 4 pila. É caro, né? 4 pila. Pois é. 4 pila um pacotinho desse que é o quê? Quantas gramas tem? 15. 15 gramas. 4 pila. Muito caro, mas faz tempo que a gente não comprava alho. É. Alho. Não, é. Orégano. Em folhas. Verdade. E compramos agora, compramos, cacetinho. Compramos, cacetinho, que aqui no sul, né? O pão francês se chama cacetinho. E compramos 6 cacetinhos, que é, que deu 3 com 18, o cacetinho. Compramos sempre de par, pois eu e o marido aqui, é, para não brigar, né? É, um pouco para cada um. O meu marido come mais pão. É, verdade. E aqui, já que ela pegou o cacetinho, né? Então, eu peguei o pão de casa, assim, pão de flor, pão de casa. Porque esse aqui, acho que foi 6 pila, né, amor? Foi 6 pila. Mas esse aqui foi fora do mercado. Lá na frente do mercado. É, na frente do mercado lá, pessoal. Tinha uma senhora vendendo, né? E eu olhei esse pão e eu falei, eu quero comer pão caseiro. E aí, nós compramos, ó. Assim, ó. Mas eu comecei o lixinho, então. O garoto, propaganda, olha só. É um pão que eu não sei fazer, que cresceu bastante, ó. Não, nós já fizemos um, já, e mostremos no canal que a mulher fez parecido. Eu não sei fazer pão. É, parecido. Foi muito bom. O marido gosta de me coisar. Olha aqui, ó. Só para a gente achar um negócio aqui que tem no cabelo. Deixa eu ver o pão do meu cabelo. Quem tem no meu cabelo? Fliapinho? O marido é brincadeira. Ó, tipo assim, é um pão bem fofinho. Nós vamos saborear depois de noite e ver se é bom esse pão. Está dando fome já, só de falar em pão. E agora, amor, o que tu vai mostrar para eles? Eu vou mostrar a mussarela. Nós compramos mussarela, que deu R$2,87. E eu vou mostrar a minha mortadela, que eu vou com a dela, que deu R$1,34. Pila. E eu gosto de comprar dessas aqui, pessoal, que é sem gordura. Tá bom. O que tu vai mostrar agora? O queijo. Ah, vai continuar no queijo. Eu já mostrei o queijo. O queijo. Eu não como muito. O marido é que gosta bastante. Mas eu sou mais a mortadela. É eu agora? É. Nós compramos também ameixa. É uma ameixa nacional, que deu R$2,31. Eu gosto de ameixa. Nós também compramos batata branca, que o quilo dela estava bem barato hoje, pessoal. Dois pila. Bote um comentário aí, quanto está na cidade de vocês aí. Eu acho que não está tão barato que nem aqui, ó. Compramos, deu R$6,17. Deu quantos quilos? R$3,100. 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 Compramos também duas cenouras. Compramos duas cenouras, que deu R$2,17. E foi 400 gramas duas cenouras. Deu R$2,17. O que eu vou mostrar agora? Eu vou mostrar a parte já do churrasco. A carne. Ó, pessoal. Compramos a carne costela bovina especial, que deu R$2,69. Pila. Costela especial. O quilo dela está... R$12,98. R$12,98. R$1,98. Eu acho que está um pouco salgado. Compramos também... Essa aqui vai ter que ajudar a mulher, porque está pesada. Coxa! Compramos coxa. Quanto amor? Me deu R$10,82. Né? É coxa de galinha para fazer no churrasquinho. Compramos também o famoso salsichão, que também está escrito aqui, ó. A linguiça de carne suína refriada. Aqui está o salsichão. Compramos assim. Compramos assim. Não podemos fazer propaganda. Então, ele está aqui. E ele tem um quilo. Eu não sei quanto é que foi. A gente foi sete, né? Acho que foi um sete pila. Sete pila. Compramos também tomate, que deu R$1,21. Compramos também cebola, para também fazer salada, que deu R$1,21. Compramos também salsinha, para pôr na salada de maionese. Compramos também, para ajudar o mosquito também do churrasquinho, pão de queijo. Não, é de alho. Pão de alho, pessoal. Compramos também pão de alho. Que deu? Ah, é. Esse aqui, ele não sabe mais o mesmo preço, mas acho que foi sete, eu acho, né? Sete pila. Sete pila. Não passou. Não mostra o fornecedor, sei lá. E compramos também uns cereais aqui, com mel. Esse aí é novidade. Nunca comi. Pois é, vamos experimentar esse aqui. E aí, depois, a gente fala... É um cereal com o que mesmo? Nossa, a gente vai falar. É quatro cereais com mel. Com mel. Essa boa de mel. Prestem atenção que ele vai passar, tá? Mas a gente não pode fazer comercial. Pessoal, ó. Passou. Vocês viram? Passou de novo, ó. Vocês viram? Então tá, pessoal. Essas foram as nossas compras. Então, queremos, quisemos, queremos, tentamos, tentamos fazer um jeito descontraído, né? Carinhoso. Pois... Só para... Carinhoso. Olha como ele é carinhoso. Para descontrair um pouco, para ter um vídeo no canal, pois nós não temos nada de vídeo. E desde já. E aí, a gente fica deste jeito. E eu quero falar, o marido não deixa. E tipo assim, eu quero só falar para vocês que este mês, nós a gente não fez compras de rancho, né? Do mês de março. E graças a Deus, sobrou bastante do mês passado. E como vocês viram, né? O marido mostrou já algumas comprinhas, algumas reposições que fizemos aí ao longo do tempo, que estava faltando. Então, não precisa nós fazer compras deste mês. Quem sabe o mês que vem. Então, hoje quisemos fazer só uma coisa descontraída. E não sei se vocês notaram, eu sei que eu falo demais agora, estou pegando a maninha do marido. Não sei se vocês notaram, mas a gente não comprou aquela bolachinha recheada, que em todas as compras tem. E também não compremos maçã Fuji, porque não tinha no mercado. Essa porque não tinha. Mas a outra a gente não comprou mesmo. Não, comprei mamão também. Ah, o marido quer falar tudo, Tchê. Olha só. Então, essas, pessoal, foram as nossas comprinhas. Espero que você tenha gostado. Deixa um joinha legal lá. Deixa um comentário legal. Se vocês acharam que está mais ou menos o que está o preço aí na cidade de vocês, das coisas aí. Quanto que foi total, marido? Quase 100 pila. É, quase. Viu. Deu 97 pila. É. Tá, pessoal? Então, essas foram as nossas comprinhas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouco mais descontraído. Só para a gente ficar um pouquinho na boa, um pouquinho na paz, assim. E, como, não sei se a gente falou, a gente falou para eles que amanhã vai ter um churrasquinho aqui. Se não falemos, falemos de novo. A gente fala de novo. Vai ter um churrasquinho. Se a gente conseguir gravar, se eles nos permitirem, nós mostramos a família para vocês, né? Se prepara ativo, tudo direitinho. É, o marido aí fazendo churrasquinho. Tá bom, pessoal? E desde já, bota um joinha lá. Que é me calar, o marido. E quem conhece a gente pela primeira vez, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Venha fazer parte dessa família. Um beijo, um queijo. E a gente se encontra no canal de vocês, tá bom? Tudo bom, que Deus abençoe mais e mais a vida de vocês, sempre. Amém. Tchau. Tchau. Até a próxima. Beijo, beijo. Amo vocês. Tchau. Sempre. Tchau. Beijo. Tchau. 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 Tchau.